E passa errado, lá vem o João Celere, vai arriscar de fora, gol! Novo cruzamento, olha o desvio! GOOOOOOOL! João Celere, camisa 21! Subiu de cabeça e desviou! A CIDADE NO BRASIL O Celere tá lá na área, é pra receber na cabeça dele! GOOOOOOOL! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.